Fala guerreiros e guerreiras, sou o professor Marcos Rodrigues, policial penal aqui no estado de Minas Gerais e hoje estou aqui mais uma vez para trazer para você, futuro policial penal, dicas importantíssimas para que você passe nessa prova, para que você gabarite essa prova. Você aqui que é aluno do Monster Concursos vai gabaritar com certeza e em breve vai estar aqui em Minas trabalhando junto comigo, arroba marcosrodriguesmv, meu Instagram para você que quer acompanhar de perto já a função de um policial penal e acompanhe também para mais dicas como essas da aula de hoje. Hoje vamos ver qual a diferença da usurpação da função pública qualificada e do estelionato. Rodrigues, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que eu vou te mostrar qual a diferença entre os dois e após falarmos um pouco e darmos aquele bizu monstro para você faremos algumas questões que possivelmente cairão na prova dos senhores e das senhoras aí neste processo seletivo. Estelionato, se o agente age com a finalidade de colocar a vítima em erro ou obter vantagem patrimonial indevida, incorrerá no crime de estelionato previsto no nosso código penal. O que é que traz aqui? O que o artigo 171 nos traz? O artigo 171 diz o seguinte obter para si ou para outra em vantagem lista, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que é que nós devemos prestar muita atenção aqui? quais que são os requisitos para de fato ocorrer esse crime de estelionato? O indivíduo tem que cumprir o quê? O que é que ele tem que fazer? Olha o verbo. Ele tem que obter para ele ou para outra pessoa, para si ou para outra, vantagem ilícita em prejuízo alheio, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, dentre outras coisas mais. Certamente, se esse indivíduo aqui for denunciado, a representação pela vítima deve ser feita para que haja enquadramento nesse agente aqui que está cometendo ou tentando cometer um estelionato. Rodrigues, qual é o exemplo que você me dá de estelionato? Exemplos hipotéticos. João e Maria desejam se casar e começam ali a correr atrás de todos os preparativos, prestação de serviço, dentre outras. Encontram o Lucas Skierdovski que promete um trabalho fenomenal, um buffet fenomenal. E o Lucas Skierdovski faz mil promessas e João e Maria fecham aquele buffet com ele. Contudo, ao chegar a data do casamento, Lucas some e não dá mais nenhuma satisfação e não apresenta ali aquele trabalho que foi prometido, que foi proposto em contrato. O que ocorreu ali? Lucas Skierdovski cometeu o crime de estelionato. Como que ele vai ser enquadrado? Como que ele vai ser vítima de uma ação penal? Se casam as vítimas representarem queixa contra Lucas Skierdovski. Aí irá configurar o crime de estelionato. Aqui a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Pessoal, prestem muita atenção. Acredito que não vai cobrar pena nessa prova, nesse processo seletivo. Contudo, é sempre bom frisar. O Monster disponibiliza aqui para os seus alunos um material de apoio completíssimo. Então vale a pena você estudar com esse material de apoio. Vale a pena, como eu sempre digo, você fazer a leitura da lei. Por quê? Podem cair questões na prova de literalidade. Somente questão, somente a letra da lei. E você, se não fizer essa leitura, se você negligenciar isso, você pode ficar prejudicado. E você que é Monster jamais vai poder ficar prejudicado e perder a sua vaga. Estou te aguardando lá para trabalharmos juntos, pautados nos direitos humanos. Eu trabalho. Meu trabalho é pautado nos direitos humanos. Nesse caso, hipótese que apresentamos aqui, nós, vocês futuros policiais penais, irão receber, caso as vítimas prestem queixa, elas levem à justiça aquilo que ocorreu, nós iremos receber juntos ali o Lucas Eskerdovski, que cometeu o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. Vamos seguir adiante. Usurpação de função pública. Muita atenção. Artigo 328. Usurpar o exercício da função pública. O que seria essa usurpação, Rodrigues? Exemplo, o Lucas, se valendo de policial, compra aquele uniforme, né? De qualquer seja a polícia, né? De Minas Gerais, da Bahia, dentre outras aí, e começa a se passar como policial. Aqui ele está usurpando dessa função. Apenas usurpação. Usurpação qualificada. Se de fato a gente ofere vantagem. Essa vantagem pode ser patrimonial, pode ser moral, dentre várias. Então, nesse momento aqui, ele só está se valendo, correto? Então, ainda não configurou usurpação de função pública qualificada. A partir do momento que ele oferece essa vantagem, que ele começa a desempenhar a função de um policial, por exemplo, abordando alguém na rua, fazendo uma blitz infundada, sem motivo nenhum, né? Sabendo que, ele mesmo sabendo que não exerce, que não é um policial, começa a praticar atos, né? Que somente são competentes, competências da polícia, aí sim, ele estará fazendo usurpação da função pública e estará incorrendo em crime. Bisu, monstro pra você, futuro policial penal aqui no Estado de Minas Gerais. No crime de usurpação da função pública, o sujeito ativo pratica atos de ofício inerentes à função pública usurpada, como se legitimado fosse. É o que eu disse a vocês, não basta apenas a pessoa, né? Se vestir como um policial. Eu estou falando de exemplos hipotéticos, poderíamos dar vários exemplos aqui, mas como o foco é carreira de segurança pública, estou dando esse exemplo, espero que seja de fácil entendimento. O simples fato dele comprar um uniforme e usar aquele uniforme dentro da casa dele, pra satisfazer a vontade dele ali, o sonho dele, né? De forma errônea, não configura usurpação da função pública. Quando ele passa a exercer atos de ofício, praticar, né? A futividade da função pública ali, ele está agindo como se legitimado fosse, como se fosse um policial de fato, ele estará cometendo crime de usurpação de função pública. Aqui abaixo vem aqueles bisus importantes, que a gente até disse. Quem simplesmente se titula ou se apresenta como funcionário público, sem praticar atos de ofício, não incorre nos crimes de usurpação de função pública. Isso aqui acontece demais, gente. Muito cuidado. Espero que ninguém aqui que esteja assistindo essa aula faça isso. O indivíduo fica numa noite, vai pra festa aí na noite e começa a falar que é polícia. Tudo tem um momento certo, guerreiro. Vai com calma. Se já está fazendo isso, já está errado. O que é pra ser seu não cabe na mão de outra pessoa. Então vamos com calma. É melhor, é mais bonito você falar que está estudando aqui no Monster e que certamente você vai ser aprovado. Então acontece muito. O cara fala que é polícia, mas não exerce nenhum ato de ofício, como se legitimado fosse, né? Como se fosse um policial de fato. Isso não incorre no crime de usurpação de função pública. Bisu monstro pra você, para a sua prova. No entanto, essa conduta pode incidir em contravenção prevista no Decreto-Lei nº 3.688. Fingir-se de funcionário público. Então você aí que já está começando com o pé esquerdo, que começa a se fingir de policial, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, já está começando com o pé esquerdo, já está errado. Espero que não seja ninguém que esteja assistindo aqui, porque você que é Monster já sabe do seu lugar, sabe que o que é seu não cabe na mão de outra pessoa e não fará isso jamais. Então, é uma contravenção prevista aqui no artigo 45. Fingir-se de funcionário público. Prisão simples, de 1 a 3 meses ou multa. Principais diferenças. Prestem bastante atenção aqui, que a seguir vamos fazer algumas atividades. Usurpação da função pública qualificada. Crime praticado por particular contra a administração em geral. A vantagem ilícita pode ser moral, política, patrimonial e etc. Como já disse, ocorre a prática indevida de um ato de ofício. Lembra que eu disse? O simples fato da pessoa se apresentar como policial não configura usurpação da função pública qualificada. Contudo, a partir do momento que ele exerce aquela função, como se legitimado fosse, aí sim ele estará praticando um ato de ofício, indevidamente. Então, incorrerá, sim, neste crime de usurpação de função pública qualificada. E no estelionato, Rodrigues, o que você me diz? Aqui é o resumo de tudo aquilo que a gente já disse. É o crime contra o patrimônio. Demos os exemplos aqui, né, de um indivíduo aí denominado como Lucas Skerdowski, que apresenta uma proposta comercial ali para um buffet para o João e Maria que pretende se casar. Após fechar negócio, Lucas Skerdowski nunca mais deu retorno, chega no dia do casamento, o casamento não tem buffet, vai todo mundo para a churrascaria, porque o Lucas Skerdowski deu cano. Praticou o crime, né, previsto no Código Penal ali no artigo 171. Ele vai ser enquadrado, caso a vítima represente, no artigo 171 de estelionato. E você, futuro policial penal, vai receber lá com muito amor e carinho. Então, o crime contra o patrimônio. A vantagem ilícita será patrimonial. Será patrimonial, gente. Não se pratica qualquer ato de ofício. Ele prometeu, né, que iria cumprir ali e fornecer aquele serviço de buffet. Aquele indivíduo Lucas Skerdowski ali, né, hipoteticamente. Ele prometeu que iria cumprir, né, prometeu que iria fornecer, prestar aquele serviço, mas não forneceu. Então, não se pratica qualquer ato de ofício neste crime de estelionato, beleza? Vamos para questões. E certamente você, que é monstro, vai acertar todas, todas as questões. Ano de 2015, banca, Vunesp, EC, aprova aqui, senhores, olha, delegado de polícia. Então, você aí, aluno do monstro, se já está acertando essa questão deste concurso, certamente já passou nesse processo seletivo. O crime de usurpação de função pública é qualificado se... Pausa o vídeo aí, você que está assistindo, e tenta responder. Tenta responder aí, pega o material de apoio. Se você errar a questão, marca ali com marca texto, que tenha certeza que você não vai errar nunca mais. Mas, do fato, resulta prejuízo patrimonial para a administração? Vamos prestar bastante atenção, gente. Olha, a usurpação da função pública, acabamos de ver ali naquele esquema, né? Nas principais informações. Essa aqui não é nosso gabarito. Do fato, o agente oferece vantagem? Sim. Vimos que a vantagem, inclusive, pode ser moral, patrimonial ou de qualquer outra forma, né? Etc. Então, do fato, o agente oferece vantagem. Sempre na usurpação da função pública qualificada, o agente vai oferir alguma vantagem a ele. Seja ela moral, patrimonial ou política ou de outra forma, correto? Isso é bisu monstro. Bisu monstro para você gabaritar a sua prova. A vantagem pode ser moral, patrimonial, política e etc. Então, aqui, certamente, o nosso gabarito é a letra B. Não tem outra questão que represente essa usurpação da função pública. Como já disse, né? Todo mundo aí acertou, tem certeza. É uma prova, uma questão de prova de delegado, senhores. O concurso de delegado. Se você está acertando, certamente vai trabalhar comigo aí em breve aqui no Estado de Minas Gerais como policial penal. Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio de Janeiro, assistente técnico-administrativo. Essa prova aqui trouxe a seguinte questão. Considere que um particular resolveu, por si mesmo, com o objetivo de se popularizar. Então, ele está querendo oferir uma vantagem moral, né? Obter uma vantagem, se popularizar e obter uma vantagem política. Vimos que a vantagem na usurpação da função pública pode ser moral, política, patrimonial. Vamos recordar da aula. Orientar diariamente, considera-se um particular... Vamos voltar à leitura. Essa questão aqui, olha, 2011, gente. Vamos voltar aqui à leitura. Considera que um particular resolveu, por si mesmo, com objetivos de se popularizar e de obter vantagens políticas, orientar diariamente o fluxo de pessoal para atendimento no posto de saúde da Prefeitura. Ponto. Esta prática caracteriza o seguinte tipo de crime cometido contra a administração pública. Lembra que a gente falou das vantagens ali que são obtidas? A vantagem pode ser patrimonial, pode ser moral, pode ser política. A gente estava falando de usurpação da função pública qualificada. Lembra da aula? Lembra daquele bizu, daquelas principais informações? Então, senhores, certamente aqui, olha, não tem segredo nenhum. Você que é monstro já matou de cara essa questão. Lembrou desse argumento, lembrou do bizu durante a aula. E o nosso gabarito aqui, com certeza, é a letra A. Não tem outro gabarito. Muito fácil a questão? Não. É porque você está estudando e você está prestando atenção na aula. Está fazendo aquela mentoria ali com o Davi Ferraz e você aprendeu a estudar. Não é que a questão é fácil, você que está dominando a matéria. Anos de 2019, titular de serviços, notas e registros. Concurso recente. Vamos ver aqui o que ele traz. Enzo, um particular que exerce a profissão de jornalista, resolve um dia se passar por auditor fiscal da Receita Federal. Então, ele resolve se passar. E assim, se apresentando e portando uma carteira de couro preta com estampa e brasão da república, entra em um estabelecimento comercial e exige o exame dos livros contábeis. No que é atendido? Analise os livros por curiosidade quanto aos ganhos da sociedade empresária e vai embora. Conduta de Enzo encontra adequação típica no crime de... Aqui também, gente, está muito fácil. Lembra que a gente falou? Usurpação da função pública qualificada. O indivíduo passa a exercer uma função como se legitimado fosse. No caso do Enzo, ele é jornalista na vida real. Mas naquele momento, tentando adquirir, tentando ter um ganho, tentando se valer como uma função que ele não exerce, ele passou a se apresentar como auditor fiscal da Receita Federal. Ele usurpou dessa função pública. Então, se valendo dessa função que ele está usurpando naquele momento, ele cometeu um ato de ofício inerente a quem, de fato, preenche esse cargo. Então, aqui, ele cometeu, sim, o crime de usurpação da função pública, previsto no nosso artigo 328 do Código Penal. Questão fácil, Rodrigues. Questão fácil, não. Você já aprendeu a estudar, você que é monstro, e está acertando essas questões aí de forma muito simples. Correto? Não é a questão que é fácil. Você que está dominando o conteúdo. Banca FGV. Concurso de 2019 também. Ministério Público do Rio de Janeiro. Analista do Ministério Público Processual. Hugo, em via pública, com seu currículo na mão, considerando o fato de estar desempregado. Ao observar aquela situação, Carlos apresentou-se como funcionário da sociedade empresária, que funcionava naquela rua, e afirmou que teria emprego para oferecer a Hugo. Para isso, Hugo precisaria inicialmente apresentar seus documentos. Posteriormente, Carlos solicitou que Hugo lhe entregasse seu aparelho de telefone celular, afirmando que iria ao interior do estabelecimento comercial para registrar o Wi-Fi no seu aparelho. Presta bem atenção. Hugo, então, entregou a Carlos seu celular e permitiu que ele fosse ao estabelecimento, combinando de aguardá-lo em via pública. Uma hora depois, entendendo que Carlos estava demorando, Hugo procurou no estabelecimento, descobrindo que, na verdade, Carlos nunca trabalhara naquele local, e que deixaram aquela localidade na porta de seu telefone, assim que o recebeu. Os fatos são informados ao Ministério Público. Prestem bastante atenção aqui, gente, antes de irmos para as alternativas. Lembra daquele caso hipotético do Lucas Skrdovski, que oferecia um serviço de buffet, mas não cumpriu? A gente estava falando de quem naquele momento? De estelionato. Vimos que os requisitos de estelionato, ele tem que obter uma vantagem ilícita para ele ou para outra pessoa, causando prejuízo a alguém, uma pessoa alheia. Correto? Então, ele não vai causar prejuízo a ele mesmo, vai causar prejuízo a uma pessoa alheia. O que a gente falou ali do crime de estelionato? O que tem que haver para virar, sim, um objeto de uma ação penal? Tem que ser noticiado a justiça, tem que ter queixa. Lembra que a gente disse que depende de representação para configurar aquele crime de estelionato? Leia com atenção e ser enunciado da questão. Vimos que se assemelha muito àquele caso, né? João e Maria queriam se casar e começaram ali a fazer os orçamentos ali para as atividades que ocorreriam em seu casamento. Encontraram ali com a proposta indecente de um buffet fornecido pelo pessoal de Lucas Skrdovski. Lucas Skrdovski prometeu um trabalho excepcional. João e Maria fecharam com o Lucas Skrdovski ali, aquele pacote de serviço. Percebe que tem uma semelhança nesse caso hipotético que a gente contou anteriormente com esse enunciado? Muita atenção na hora da questão de prova. Por quê? Olha para você ver esse enunciado. É um enunciado gigante. Isso pode embaralhar e causar uma confusão mental em você. Mas você que está atento a essa aula e todas as aulas aqui do Monster, não vai errar. Lê com atenção. Tente enxergar aqueles requisitos. Tente enxergar o que de fato o enunciado te pede. Gente, aqui já está falando que os fatos foram informados. Então teve a representação. Isso aqui a pessoa está se valendo de funcionário, mas não é. Ela se passou por funcionário. Falou que ia fazer algo e não fez. Correto? Ela enganou uma pessoa para possivelmente concretizar um negócio. Com base apenas nas informações expostas, a conduta de Carlos condiz com a figura típica do crime de... Pausa o vídeo, tenta responder, volta lá na aula, volta naquele quadro de principais informações, se caso dificuldade, acredito que ninguém vai ter. Aqui, baseado nesse fato, gente, narrado, fica claro que o crime é de estelionato. Não tem sombra de dúvidas. Lembra que a gente falou ainda que precisava de representação da parte ofendida, da parte lesada? O próprio final aqui do enunciado já nos deu a resposta que precisávamos. O crime de estelionato. Vamos para a próxima questão. O concurso de 2021. Agente Escrivão. Olha só o concurso, gente. Joyce, apresentando-se como agente de viagens em 4 de 2 de 2021, ofertou ao casal Jane e Marcelo pacote turístico para um cruzeiro. Eles se interessaram pela oferta e efetuaram o pagamento de parte do valor do pacote a título desse sinal. Ponto. Atenção ao enunciado. Sem qualquer notícia nos dias seguintes, Jane e Marcelo tentaram entrar em contato com Joyce, mas não obtiveram êxito, pois o endereço e o número de telefone constantes no cartão de visitas disponibilizados eram falsos. Diante disso, compareceram à delegacia para registrar a ocorrência. Mais uma vez, gente, olha o que é que trouxe aqui no finalzinho do enunciado. Diante disso, compareceram à delegacia para registrar a ocorrência. Então, teve representação por parte do casal aqui, que foi vítima dessa ação criminosa. Teve representação, Rodrigues. Só isso, na hora da prova, já vai te ligar uma luz, você que é aluno do Monster. Então, essa Joyce aqui está muito mal intencionada. Ela praticou a conduta aqui semelhante àquele caso hipotético, né? Do Lucas Esquerdovis, que ali, que deu uma manta no João e Maria, que pretendiam se casar ali. Então, gente, olha para você ver. Ela se valeu de um agente de turística, de um agente de viagens. Ela ofereceu ali um pacote e recebeu um sinal. Depois sumiu no mundo, sumiu no mapa. Ninguém mais achou. E teve ainda uma representação por parte das vítimas. Isso aqui ficou claro, gente, que é o quê? Estelionato, né? Que também aqui já nos traz a dependência de uma representação por parte das vítimas. Correto? Questão muito simples. Será que é a letra B, Rodrigues? Com certeza. Você que é aluno Monster aí já consegue responder de olhos fechados essas questões aqui no que tange a matéria da nossa aula de hoje. Dicas simples, dicas muito diretas, muito objetivas, mas que serão de suma importância para a sua aprovação na hora da prova. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo com algum amigo que está estudando para esse processo seletivo. Como disse, eu sou policial penal, estudei aqui no Monster e hoje estou aqui tentando contribuir com vocês da forma que o Monster contribuiu comigo. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Aqui é Monster. Tchau. 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 Tchau.